E olha, infelizmente os acidentes de trânsito não param de acontecer aqui na região. E uma das principais causas é a irresponsabilidade dos motoristas. A Jéssica Tábuas volta aqui com a gente. Ela traz informações porque na região de Araçatuba, uma das multas mais graves teve um aumento significativo. Não é mesmo, Jéssica? Qual é? Pois é, Sandro. A ultrapassagem em local proibido na região de Araçatuba passou de 2.364 autuações em 2022, olha só, para 3.185 em 2023. Estamos falando de um aumento de 34%. Na região de Prudente, nesse mesmo período, o aumento dessa infração foi de 10%. Passou aí de 4.595 autuações para 5.086. Então a gente vê com base nesses dados que são números expressivos, né, Sandro? E a gente lembra que ultrapassar em faixa contínua, por exemplo, a multa é de quase 1.500 reais. São sete pontos na carteira de habilitação. E em caso de reincidência, a multa pode dobrar, o que significa dor de cabeça daquelas, viu, pro motorista. E a multa existe, aplicada aí pelas autoridades, para tentar segurar a pessoa, para forçar uma consciência nela. Mas o risco maior é que ela cause um acidente, que ela perca a vida, que mate uma outra pessoa que, infelizmente, de repente, está seguindo as regras de trânsito, gente. Então vamos seguir o que é certo. Eu estou na rodovia, né, pego rodovia todo dia. Estou na rodovia mesmo tendo a permissão para ultrapassagem, eu fico receoso, né, mesmo o da frente dando sinal, o caminhão. Pode passar, pode passar. Eu entro lá, dou uma olhadinha, volto. Sou precavido, né, porque é só desse jeito, né, não é ser medroso, não. É precavido, porque é só desse jeito que a gente se mantém vivo, porque o acidente, o risco de acidente, ele existe, mesmo você seguindo as regras de trânsito. Pode ser um animal cruzar a frente do seu carro, né, pode ter um problema mecânico, um pneu estourar, alguma coisa voar do veículo da frente e pegar em você. Outro dia eu estava passando, na sexta-feira, aqui na Cixa-Tobriand, tinha uma banda, é banda que fala de caminhão, do pneu de caminhão? O pneu estourado do caminhão no meio da pista. E olha, quase que eu passo por cima, meu carro é baixinho, se eu passo ali eu ia capotar. Então a gente tem que seguir as regras de trânsito. Não espere ter uma base policial, não espere ter um radar, ter câmera de fiscalização, é para o seu bem. Quantas pessoas perdem suas vidas aí em todo o Brasil, né? Então vamos ter cuidado, realmente, respeitar a sinalização. Agora, Jéssica, e não foi só essa infração que aumentou, não é mesmo? Não, Sandro. Dirigir em excesso de velocidade também chama a atenção, viu? Na região de Aracatuba, estou com os dados em mãos, o aumento foi de 11% de um ano para o outro. Então, em 2022, tivemos aí 30.618 autuações, em 2023, 34.282. E na região de Prudente, o aumento foi de 6%, passando de 64.355 multas para 68.716. E claro que não podemos deixar de incluir nessa lista, Sandro, a questão de dirigir sem o cinto de segurança, que é um problema muito sério, viu? Somente no ano passado, na região de Aracatuba, 9.334 motoristas foram flagrados e multados por dirigir sem usar o cinto, por conta de não dirigir aí com o cinto de segurança. E na região de Prudente, olha só o número, 15.910. Então, essa realidade mostra para a gente que falta consciência dos motoristas, falta amor à vida e falta também amor ao próximo, viu, Sandro? É, com certeza. E esses números são um alerta para todo mundo que pega diariamente ou esporadicamente aí as estradas da nossa região. Porque já tem o perigo da condição das estradas, né? Essa é a verdade, tem estradas que são tapetes, são bem sinalizadas, né? Como essa daí que a gente está vendo. Mas tem outras que estão um absurdo, né? Nossa, tem estrada aqui na nossa região que, pelo amor de Deus, eu não sei o que eles colocam nesse asfalto. Eu não sei em que condições eles fazem. Parece que fazem para danificar posteriormente, para fazer novas operações. O que parece é isso, né? Parece que faz para estragar, sabe? Porque começa um recap, quando termina já tem que fazer onde começou. É absurdo. Isso tem em várias estradas. Fora aquelas estradas que quase nunca têm essas operações. Até mesmo as pedagiadas estão em más condições, como a gente já mostrou aqui, inclusive com o empenho aí do Ministério Público, cobrando explicações. Então é algo absurdo. Então cuidado, hein, gente? Cada um fazendo a sua parte e a gente cobrando as autoridades aí para melhorar as condições das vias.